Elina Amem, nasceu na Califórnia. É descendente de chineses.Influenciadora do TikTok mais reconhecida por postar vídeos virais de dança e conteúdo de artes marciais para seus mais de 2,5 milhões de seguidores. Ela conquistou mais de 460 mil seguidores em sua conta Elina Amem no Instagram. Ela é treinada em armas de Kung Fu, como espadas retas e lanças. Elina tem uma personalidade forte, peculiar e é muita brincalhona. Sua fala é direta e simples. Seu jeito de ser é enérgico, intenso, visceral, muito cativante e isso chama atenção das pessoas. Seu potencial físico é inegável. Possui uma habilidade corporal, criativa acima da média. É valente, audaciosa e destemida. Defende suas ideias com firmeza porque tem potencial de ação. Essas características provêm do seu raio fundamental vermelho. Este raio rege o espírito pioneiro, a liderança e a força física. E é por todas essas características que todos os jogadores de futebol, grandes líderes políticos, lutadores, atletas de alto rendimento, revolucionários, pilotos, ditadores, pioneiros, policiais e outros possuem o raio vermelho. Nada é por um acaso. E além de ter essa personalidade externa, Elina tem uma força interior imbatível que vem de um espírito guerreiro, muita coragem para se jogar em qualquer empreendimento. Pois age mais do que pensa. Seu impulso é de vencer sempre. Essas características provêm da repetição do raio fundamental vermelho. Por parte de seu pai. Isso revela que seu potencial físico é extraordinário. E para eletrizar ainda mais, Elina tem um emocional muito intenso, quente, poderoso. Quando sente, sente para valer. Ela vibra por cada conquista e isso aumenta cada vez mais o seu alto valor atraindo conquista em cima de conquista. Esse emocional provém da repetição do raio vermelho. Por parte de sua mãe. Isso triplica o seu potencial físico. Isso promove uma tendência de desenvolver o mesmo raio no seu potencial máximo. Para você ter uma ideia, os melhores artistas marciais do mundo têm o raio vermelho e nesse caso Elina pode ser considerada um grande fenômeno do Kung Fu. Pois tanto ela quanto seu irmão possuem o raio vermelho triplicado.